Quer dizer que você não sabe direito então onde é que é o cativeiro, né, Juninho? Ele vai saber, Viviane. Calma. É que um desses caras que estão montando guarda lá pro seu pai, ele é parceiro de um amigo meu lá da comunidade. Ele disse que você está ganhando uma grana pra tomar conta do teu pai. E que o cativeiro é lá pro lado de Magé. É. Ai, meu Deus do céu, eu andei longe pra caramba. Como é que eu vou chegar lá? E aquela tua amiga que tem carro? A que te ajudou? Não, não. Não vou botar ela mais enrubada, não. Ela até já foi ameaçada porque ela me ajudou aquele dia lá. Ninguém desconfiou que você veio encontrar com a gente aqui, não, né, Viviane? Não, não. Eu fiquei ligado. Eu até troquei de ônibus no meio do caminho. Calma. Viviane, deixa eu te dar um papo, cara. Essa galera que está cuidando do seu pai é uma galera que está fortemente, entendeu? É uma galera que quer dar pesada, sacou? Ah, eu não sei. Eu não sei. Porque esse cara, ele é um canalha. Só acontece que ele não tem esse poder todo. Aliás, eu nem sei de onde ele tirou tanto dinheiro pra fazer isso, mas eu vou descobrir. Agora, Juninho, pelo amor de Deus, tenta descobrir onde é esse cativeiro, por favor. Cara, esse cara, quando ele toma um porra, ele solta a língua, ele fala tudo, entendeu? Conta tudo. Isso é mole pra gente. Pode deixar que eu vou ficar ligado. Eu vou pedir pro meu amigo ficar de olho também. Eu te ligo, Viviane. Pode deixar. Assim que eu souber de alguma coisa, tá? Ai, obrigada, Dom Lucélia. Obrigada mesmo. Valeu também, Juninho. Tamo junto. Marcelo Estrada, como vai? Difícil falar com você pessoalmente, hein, rapaz? Olha, vou acabar tendo que contratar outro advogado. Como vai? Tudo bem, Marcelo? A correria de sempre. Com esse negócio de internet, celular, fax, a gente acaba fazendo tudo de longe. Quase não encontramos os clientes. Ainda faço você ficar esperando por mim, não é? Tivemos uma cirurgia complicada, você me desculpe. Eu entendo, eu entendo. Sem problema, Ricardo. Por favor, Juninho. Obrigada. Então, estou à sua disposição. Olha, se prepare. Eu e Jane temos muito o que conversar com você. Bom, é, a situação com o meu ex-marido, Marcelo, está cada vez mais complicada. Não vejo a hora de conseguir resolver isso. Não se preocupe, doutora. Eu vou cuidar de tudo. Também trouxe a minuta do contrato da Vitória para você dar uma olhada. Ótimo. Estava esperando mesmo por isso. Nessa noite, não passem. Vamos acabar com a alegria do pai do Francisco. É isso aí, é isso aí, galera. Hoje eu vou te fazer uma visita. Eu tenho uma surpresa para você e para a Clara. Ih, abre o jogo com o caso dessa história de surpresa, não. Nunca me dei bem. Sempre uma cambalhota na minha vida. Esquece essa vida, Dalva. Agora você está vivendo outra. E a surpresa é boa. Pode acreditar. Não está dando para ficar nessa de ficar namorando escondido, não, viu? Eu não tenho mais idade para isso. Mas ninguém está falando de escondido. É só para não espalhar para todo mundo. Ah, não é escondido, não, é? Não? Não. Então posso te dar um beijo aqui agora? Estou com uma vontade danada. Maluco, eu não acabei de falar que não é para espalhar para todo mundo que a gente está... Namorado. Por que é tão difícil para você assim, Dalva? Tudo bem. Mas, ó, para uma certa pessoa, a gente vai ter que contar. E vai ser hoje. Tá bom. Ó, Alva, chega de papo furado que eu tenho que trabalhar. Se eu não rodo, eu não ganho. Tenho que pagar diário. Esqueceu? Não, eu esqueci. Mas um dia você vai ter seu próprio táxi. Vou pedir para Papai Noel. Quem sabe ele me traz, né? Se cuida, tá? E até logo mais. Não esquece, hein? A surpresa. Ei, estão olhando o que, hein? Vamos procurar uma ocupação para vocês, vão? Vocês sabem muito bem que vocês não são bem-vindos aqui, né? Calma, que isso? Que isso, Matheus? Ô, Matheus, estamos aqui na paz, pô, não é não? Estamos aqui na paz. Ó, e por falar nisso, já tem bolinho de bacalhau no seu estabelecimento? Não, sabe o que é? É que eu queria levar uns para minha mãezinha, entendeu? Sei. Tem? Ah lá, tem ali. Chegou outra daquelas cartas para o senhor. Aí precisa gritar, dentinho, dá isso aqui. Eu já falei que é para ninguém saber, muito menos a Dalva. Vai lá, vai lá atender o Zé, que é a turma dele. Vai lá, fica de olho neles. Você e o Chico. Vai, 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 vai. O seu caso se complicou, porque na época que o Jardel saiu de casa, você não tomou nenhuma providência legal. Eu sei, foi um erro idiota da época, mas realmente fiquei tão traumatizada, estava tão chocada com tudo, que eu realmente não pensei nisso. Eu tinha lá os meus filhos para cuidar, ele sumiu do mundo, né? É, você podia ter alegado abandono do lar, ter entrado logo com uma ação de divórcio. Eu entendo. Nessas horas ninguém pensa friamente, né? Você sabe que apesar disso tudo, o Jardel está se negando a assinar o divórcio. E ele fica usando o fato de nós sermos casados ainda para se aproveitar da situação. Não sei mais o que fazer, Marcelo. Ele está desempregado, está completamente sem dinheiro, perdeu tudo que tinha. Enfim. O importante é conseguirmos logo o divórcio. Eu te aconselho a propor uma ação de divórcio direto contra o Jardel, alegando que vocês já estão separados de fato há 10 anos, que o vínculo matrimonial já está rompido. E ele estar lá em casa atrapalha alguma coisa, você acha? Olha, não. É só esclarecer que o Jardel voltou recentemente do exterior, sofreu um acidente. E você, como médica, o acolheu, cuidou dele. Sem que isso significasse o restabelecimento da vida conjugal, entende?